Música Sucesso de público há mais de 10 anos, o Esplanada Shopping realiza mais uma vez o Esplanada Collection. Este ano com o tema sustentabilidade, que é o que você confere agora no programa em alta. Música Com o tema sustentabilidade, o evento mostrou ao público a moda que estará nas ruas na próxima estação. Um cenário vibrante com árvores, flores e cores, que incorporaram a primavera e verão à passarela e serviu de pano de fundo para os desfiles. Música Acho que é um tema que está na moda, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o modo sustentável, como comprar, como usar os produtos. Acho que vem muito de encontro com a nossa responsabilidade também. O tema a gente definiu em abril, acho que é um tema amplo, todos os shoppings, todos os empreendimentos eles podem usar, que é um tema atual. Música É um evento que só vem crescendo, né? Desde a primeira edição, em 2000, acho que ele tende só a crescer, ele já criou, ele já faz parte do calendário da cidade, calendário de moda aqui da região e a gente trouxe várias atividades diferentes que contribuem com que o evento só cresça. Entre os desfiles, os convidados puderam assistir a apresentações do grupo acrobático Fratelli, numa apresentação especial para a passarela do Esclanada Collection, que atraiu a atenção de todos os convidados. Música Este ano, desfilou na passarela a ex-modelo e apresentadora da TV Record, Tiziane Pinheiro, que relembrou os momentos em que participava de desfiles pelo Brasil e pelo mundo. É a minha primeira vez em Sorocaba e é muito legal desfilar, eu amo, eu trabalhei como modelo muitos anos e agora você vir a um evento como esse, essa grande audizidade, assim, as pessoas são muito calorosas, então é uma coisa muito gostosa a gente poder desfilar e poder sorrir e dar tchau, né? Porque na época de modelo você tem que ficar aquela coisa dura e hoje não, você pode brincar com a plateia e essa troca é muito gostosa. Música Outro ponto alto desta edição foi a participação do modelo e ator Diego Cristo, que já atuou em algumas novelas da emissora. Cada vez que entrava na passarela, arrancava suspiros das mulheres presentes, que eram maioria no público. Fiquei impressionado, as coisas bem atuais, assim, a organização bacana, os modelos estão de parabéns, o pessoal que está por trás da produção. Achei uma coisa bem bacana, está bem atual, dinâmico, está aí quase um Fashion Week Sorocaba. Música O ator Ricardo Tosi e a modelo DJ Carla Lamarca foram os destaques da segunda noite do evento. O ator Ricardo Tosi e a modelo DJ Carla Lamarca foram os destaques da segunda noite do evento.